Música Aí quando uma moça tá tocando, tocando viola, lavando roupa, enfim, lá na beira do rio, pescando, enfim, aí ela escuta o toquezinho de viola lá longe assim, ó. Música É ele. Pelas artes, ele é um carinha feio pra caramba, esquisitinho, ele pega uma capa de coco, joga dentro d'água, pega um pedacinho de pó, começa a fazer de conta que tá tocando viola, pelas artes mágicas dele, o incauto, vai vir um, a incauta, no caso, vai vir um fidal, tocando a viola enfeitada, barba toda dourada, enfeitada de ouro, não, mas tocando bonito daquele jeito e vai descendo. Mas ele é um carinha muito esquisitinho, dentro de um caquinho de cuia ou uma capa de coco, que vai descendo. Então vai ir cantando a moça. Música Eu vou descendo de avar, sim, 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 sim, vai, mas eu, ela, né, o cara todo bonitão, rico, lá, não sei, não vou, não posso, vou pensar, talvez, não é assim. Amanhã eu te falo, amanhã que vem, talvez, aí, eu vou descendo de avar. Sim, vai, mas eu, ela, né, vai, sim, vai, sim, vai. Sim, vai, sim, vai. Duas versões, quem está garando, ele vai, ele leva. Ela não vou, não vou, não vou, não vou, entra no barco e vai, eu não vou não, vai embora. Eu não vou não, já fui, né? Mas, na Nucuri, a avó, que é muito sabida, tinha água benta, tem água benta, em caso de que a mãe faz a água benta da noite de São João, ela vai dar uma bacia de água para pegar o sereno da noite de São João e guarda aquela água, aquela água é benta, pega o sereno do dia de São João, da noite, né, no caso. A avó viu que ela estava demorando demais, vai lá, vê de longe, olha lá, ela viu coisa ruim tentando seduzir a moça, vai lá dentro de casa, pega a garrafa de água benta, chega e joga nele, aí ele explode. Quer dizer, lá no São Francisco, leva, Nucuri, não leva. Não é assim? Eu vou descendo e abaixo, sim, 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 eu É isso.